E aí galera, beleza? Pra quem não me conhece, meu nome é Roberta Polônia e hoje tá aí, tá bom? Pra ser mais um vídeo, o vídeo de hoje é dia dos pais, eu vou tá mostrando pra vocês o que eu tô fazendo pro meu escudo, tá bom? Pro papai do Rafinha, né? Que a gente vai aprontar por aqui Então pessoal, ontem eu comprei um pãozinho, que é esse pra gente dessas coisinhas Agora eu vou fazer um bolinho de laranja, e é isso Já coloquei os ingredientes, pessoal, leite, ovo, e agora eu só vou mexer Olha o que eu sou Rapidinho eu fiz o bolinho, ó gente, que eu tenho essa travessinha aqui, ó, bolinho de laranja Aqui a gente ficou os presentes do dia dos pais, que eu mesma fiz, eu e o Rafinha também Tô aqui ajeitando as coisas, gente, vou fazer um suquinho pra ele de laranja, né? Ajeitar água aqui, e é isso Vou mostrar pra vocês tudo o que eu preparei, gente Vai ter danone, aí tem queijo e presunto O bolinho com a fotinha Maraná, pãozinho O presentinho Docinho E temos o suco de laranja É isso Você acordou, você vai ajudar a mamãe a levar pro papai? Hoje é dia dos pais, filho Olha o presente do papai, ó Tem pão Tem pão, tem tudo Pro papai, pro nemém O papai O Rafinha já vai levar o comer de coisinha, né, filho? Vamos lá? Consegui botar as coisinhas ali? Vamos lá? 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 Mó Vai, filho, vai O que que foi, filho? Fala Sim, vai Um cafezão da manhã também, ó Olha o cafezão da manhã, ó Viu? Olha o cafezinho da manhã também, ó Viu? 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 Não, não, é seu É que eu ganhei, ó Olha Olha A cartinha do Rafael Olha o meu! Você fez o desenho pra mim? Olha o meu desenho! Olha o chocolate! Eu comprei com o papai! Obrigado! Que bonitinho! Que lindo! É cheio de doce! Olha esse café da manhã! Tem de tudo um pouco! Que bonitinho! Bá, 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 bá! Cadê? Ah! Robô! E aí, galera! Beleza! Estamos indo lá na minha avó Passar o dia dos pais com meu avô Minha mãe já tá lá! A gente vai lá almoçar! A finha tá ali atrás! E é isso! E é isso! Minha filhona! Olha só! Olha só pra ver o vó da minha filhona! É uma lembrancinha! Olha só pra ver o vó da minha filhona! Aí! Pronto! Tô gravando vocês agora! Tá gravando! Tô gravando pra vocês! Meu avôzinho, mas meu pai também! Vem! E Deus abençoe a sua filha! Daqui um dia nós temos um novo casamento com vocês no presente de Deus! Deus seja louvado pelo dia de hoje! Dia de Deus! Dia do Paisão! Deus! Só uma lembrancinha! Tem uma cartinha! Tem uma fotinha de nós dois! Espero que você goste! Uma lembrancinha! Já gostei! Me enganei o jogo agora! Só que na frente! Só uma lembrancinha! Agora a minha filha! Quer bater mais foto? Bate mais foto! Ai! Meu avôzinho! Ah! 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 Pronto! 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 Como é que é, vovó? Tchau! Bonita! Já chegamos a minha avó pessoal! Logo, logo a gente vai almoçar! Ainda vou tirar mais fotinhos! Cheis! Cheis! Rafa! O que que você tá fazendo? Um castelo de areia! Fazendo um castelo de areia! Aqui é a Rebeca, gente! Rafael e a Rebeca! Isso! Tchau! 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 O que acontece? O que é você? Uma cinquinha Pode pegar aqui Uma galinha prata, bonita lá em casa, quase branca Prata Aí com esse galo que tá lá no chão Aí comendo Então uma delícia Pegar os copos Papazinho Olha lá, ele quer só pra ver Só pra ver Quem tá fazendo maquiagem comigo? Tentinho Olha aqui, tá dormindo Descindo Ó Rolos Ó Ó Bora jantar Olha o pudizão Olha o pudizão Ó Pudizão, hein? Quem tá comendo pudim? O bebê E o Rafael Então, galera Passando aqui só pra finalizar Já tirei o cílio Já tirei quase tudo, né? Só tô com a blusinha aqui A maquiagem ainda Mas... Se vocês não viram meu pai, né? Pra quem não sabe, né? É novo no canal Faz quatro meses que ele faleceu, né? Ontem fez quatro meses e hoje Fez quatro meses que a gente enterrou ele Então, por isso que ele não... Vocês não viram eu com ele, né? Mas é isso, né? Espero muito que vocês tenham gostado Deixem bastante like Se inscrevam no canal Me sigam lá no meu Instagram, tá bom? Um beijão e até o próximo vídeo Tchau